O Bahia Motor foi até o Detran para saber todos os detalhes sobre os novos valores das multas de trânsito. Confira na reportagem. Motor TSI Volkswagen. Potência, economia e adrenalina. Desde 1º de novembro, as mudanças no valor das multas começaram a valer. Por exemplo, dirigir com o celular na mão agora tem um valor. Saiu de infração média para infração gravíssima. E a gente veio aqui no Detran saber mais informações e você confere agora. Bom, e para falar um pouco mais com a gente, o capitão Márcio está aqui para esclarecer essa questão. Márcio, conta para a gente como é que teve essa conclusão, por que aconteceu essa modificação e se tem uma resposta já bastante significativa para o órgão. Como é que funciona isso? A mudança foi proveniente da entrada da Lei 13.281, que vessa sobre diversas mudanças no Código de Trânsito, inclusive a respeito do celular. veio a contemplar, agora como infração, manusear, segurar o celular, já que com o advento e o crescimento do uso dos aplicativos, muitos condutores estavam ficando desatentos, causando acidentes, e aí essa mudança veio para coibir esse tipo de ação. É uma conscientização, a gente necessita, precisamos de um trânsito seguro, e para isso as pessoas têm que entender que não é atividade punitiva, fiscalizadora. O que se busca aqui é salvar vidas, é que o condutor tem atenção no pedestre, tem atenção no ciclista, e principalmente no motociclista. A gente teve um aumento aí até de classificação e de valores. Uma multa que saiu de R$85,00 para R$293,00, então é uma coisa para quem está conduzindo e ainda utilizando do celular, que passe a ter mais cuidado, que tenha conscientização, não só pelo valor em si, mas todo o risco que causa você estar desatento na condução de um veículo. Ela passando para gravíssima também, então é uma modificação na quantidade de pontos na carteira. Ela sai de 4 para 7 pontos, né? E sabemos que um condutor que tem no seu prontuário mais de 20 pontos, ele vai passar por um processo de suspensão, de habilitação. A gente sabe que por conta da mudança geram muitas dúvidas na cabeça das pessoas, enfim. Uma delas é referente à punição. O cara que é flagrado dirigindo com o celular na mão, o que acontece? Apenas multa ou corre o risco de existir algum tipo de outra ação do trânsito, ou melhor, do órgão de trânsito? A finalidade é que ele cesse o uso do celular. Se essa abordagem, tanto que é uma infração que pode ser autuada com abordagem e sem abordagem, e for sem abordagem e o agente tiver condições de sinalizar ao condutor de que ele cesse com a ação dele, ele vai ser autuado, vai receber a notificação em casa. Em caso de abordagem, o veículo deve, em caso de uma possível abordagem, esse condutor deve ser parado e orientado a parar com a ação do veículo, sendo também notificado. Qual a multa mais cara hoje? A gente tem uma multa hoje que ela é multiplicada por 60 vezes. Caramba! 60 vezes. Chega em torno de 17 mil e fração. Ela foi adicionada ao código nessa última mudança do dia 1º de novembro, em que os organizadores de movimento, de manifestação, em que se utilize veículos para interromper ou bloquear a via, as vias, eles vão ser penalizados com essa infração. Alguma outra multa é novidade no código? Sim, participar de movimentos de bloqueio de via com veículo também, né? Então entra aí. Quem participa e quem organiza. Quem participa está enquadrado com a infração multiplicada por 20 vezes, e quem organiza multiplicada por 60 vezes, infração gravíssima. Olha, eu agradeço as informações, mas eu queria que a gente encerrasse o nosso bate-papo, deixando uma mensagem para quem ainda é reincidente dessa ideia de dirigir com o telefone. A gente já falou sobre valores, enfim, mas eu queria que você falasse diretamente para essa pessoa que acha que é muito simples dirigir com o telefone na mão. Eu digo que acidente, acidente é um acontecimento inesperado. Não adianta você achar, o condutor achar que ele é o suficiente, que ele tem habilidade suficiente para estar executando duas, três tarefas ao mesmo tempo. E não pensar que acontece com os outros, né? Hoje o trânsito mata mais de 40 mil pessoas. São sequeladas no Brasil mais de 120 mil pessoas. Será que essas pessoas estão tão distantes da gente? Será que vale a pena estar com o celular ligado? Fica o recado.